Fala aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Pessoal, no vídeo de hoje, eu vim aqui, aqui no terreno, beleza? Vim plantar aqui mais uma muda de coqueiro aqui, certo? Que eu plantei aqui duas mudas de coqueiro ali, mas não cheguei a filmar pra vocês. Hoje eu vou aqui mostrar pra vocês o que eu já plantei, vou plantar mais uma hoje. E também vim plantar uns mamões ali, né? No outro vídeo. Mas alguns quebrou, por conta do vento, que aqui é muito forte. É muito vento aí, quebrou alguns. Só ficou dois alunos ali, eu vou botar mais um de dois alunos ali agora. Pequeno, pra ver se segura, né? E é isso aí pessoal, bora pro vídeo aí. Quem tá gostando aí pessoal, se inscreve aí no canal, deixa aquele like aí, certo? Comenta aí, beleza? Por você achar do vídeo aí. Compartilha aí, que é importante, certo? Tá bom pessoal? E aqui pessoal, aqui é uma velha de pista, certo? Aí tem muito bala de carro passando, certo? Mas, não ligue pra isso não, beleza? Vamos lá pro vídeo. E aí pessoal? Com essa muda aqui de coqueiro, certo? É um coqueiro ou não, beleza? Aí eu tô usando essa mudinha aqui de mamão aqui. Porque eu plantei umas aqui pessoal. Só que ela não vingaram, hein? Quebrou com o vento. Essa bandeira aqui, anã, certo? Que eu plantei aí no outro vídeo aqui, que tem aqui no canal, certo? Em relação a como eu plantei essa muda aqui de banana, certo? Plantei da batata da bananeira pessoal, certo? E já brotou aí, certo? Tá bem lindo aí o broto, beleza? Essa aqui é uma muda de banana prata, certo? E um vizinho aqui do terreno, lá daqui meu aqui do terreno, certo? Me deu essa muda, certo? O jeito que ele me deu a planteira aqui, certo? Aí só ficou só... Só ficou pessoal, só essa mudinha aqui, certo? De mamão. Ela tá bem pequena ainda, ela nem pegou bem. E as outras que estavam aqui no... No terreno, que eu potei de mamão, né? Elas morreram, quebrou, né? Com o vento, né? Essa aqui tá bem linda, pessoal. Tá desenvolvendo bem aqui ela, certo? Esse mamão aqui é o mamão... É o... É uma fraudida, pessoal. Mamão formosa. Aí tem o fio, essa cobertinha aqui. Aqui no terreno. Só pra proteger do sol mesmo. Aí... Aqui no terreno ainda não tem nada, pessoal. Tem essa palmeirazinha aqui, certo? Mas já tava no terreno, já quando eu cheguei no terreno. Aí eu plantei aqui... Essa muda de coqueira aqui também. E é um coco anão também, essa muda aqui. Queimou, pessoal. Tá rindo? O sol é tão forte, hein? Tá tão forte, eu agou sempre aqui. Mas a terra sempre tá assim, ó. A terra sempre seca muito rápido. Não tá no tempo muito quente aqui em Maceió. Tá bastante quente. Aqui é mais uma mudinha de coqueira não, aqui, ó. Aí seca, pessoal. Muito rápido seca aqui... A terra, o agou bem. Deixa bem... Bastante molho. Bem encharcado mesmo aqui a terra. Mas não tem jeito, pessoal. Sempre... O sol... Tá muito quente demais aí. Faz com que seque muito rápido. Certo, pessoal? E o terreno aqui, pessoal? É isso aqui. Certo? Vou mostrar aqui a vocês aqui. Um pouquinho dele aqui. Como eu não mochei ainda todo. Nessa parte aqui é uma parte que ainda tá... Tá de mato, né? Tá fechado ainda. Um pouco. Eu ainda não... Não tenho tempo de limpar, né? Por completo, né? Limpar ele totalmente. Certo? E o terreno vai até aqui, pessoal. Nessa parte aqui de... Tem esse esgoto aqui, ó. Que é um esgoto. Ele desce, né? Olha lá pra baixo da... Na grota. Ele desce aqui todinho. Olha lá pra baixo. Aqui do lado já é um terreno já do... É uma chácara já de outra pessoa, né? Descendo aqui já é um terreno de outra pessoa também. É um vizinho aqui do meu aqui do terreno. Né, pessoal? E o terreno aqui ainda tá assim, pessoal. Por enquanto ainda tá assim ainda. Já falta terminar o resto da cerca, pessoal. Ainda que eu não terminei ainda. Pode cercar o restante ainda do terreno. O terreno é um terreno bom, pessoal. Grande. Ele só é um pouco acidentado, pessoal. É um pouco descido, né? Mas dá pra gente... Dá pra gente começar uma plantaçãozinha aqui. Que eu tô começando agora, né? Deus quiser aqui. Vai ter muita coisa aqui pra plantar daqui. Pretendo botar... Peraí, pessoal. Botar aqui no terreno aqui... Muita... Muita fruta, certo? Quero fazer um mini sítio aqui. O terreno ele tem 12... De largura. 12 de frente. E o comprimento dele tem... 45 metros. De comprimento. Certo? Aí eu vou... O que eu pretendo fazer aqui, pessoal? É... Eu vou fazer aqui um mini sítiozinho aqui. Certo? Plantar beira de coco aí. Bananeira, né? Que eu tô plantando aqui uns coqueirosinho ali. Né? Mamão. O que eu puder botar de fruta aqui. De fruteira. Certo? Pra mim e minha família aí consumir aí. Certo? No futuro aí. Né? Se Deus quiser. E mais na frente, pessoal. Tendo condições aí. Fazer uma casinha ali na parte da frente. Né? Que essa é a minha vontade. É o meu sonho. Né? A gente... Pra de família... O nosso desejo que a gente tem maior... É de ter uma casa aí. Uma casinha própria aí, né? Pra morar. Sem depender pra ele estar pagando aluguel. Porque no meio de hoje, pessoal. Pagar aluguel. Tá muito difícil. Certo? Tá muito difícil aí. O custo de vida tá muito alto. Né? A gente ganha salário mínimo aí. Tá muito difícil mesmo. E a gente... Sair de um aluguel, pessoal. Pra uma pessoa pobre. Certo? Humilde. Que é assalariado, pessoal. Sair de um aluguel. É tudo que uma pessoa dessa quer. Uma pai de família quer. Uma mãe de família quer. Né? Tá pelo menos com... Né? Essa preocupação a menos, né? Pessoal. Que é pagar um aluguel. Certo? Energia cara aí. Baixo de cara. Né? E aqui eu fazendo uma proteção aqui. Certo? De fruto aí. Fruteira, gente. Tem uma casinha aqui futuramente, né? Vai ser melhor pra mim e pra minha família, né? Pra mim. Eu tenho três filhos, né? Tem a minha esposa, né? Vai ser melhor. Né? Futuramente aí. Beleza? É isso aí, pessoal. Queria mostrar pra vocês aí. Certo? Ali tá o meu cachorro ali. O urso. Urso. Vem cá. Olha, pessoal. Esse é o urso. Tá aqui. Sempre que eu venho pra cá, ele vem aqui, ó. Sempre tá me acompanhando. Aqui. É isso aí, pessoal. Terrenozinho. Terreno. É, isso é simples, né? Aqui é a cerca, pessoal. A cerca. Eu comecei ainda. Não terminei essa cerca ainda. Certo? Ela vai de aqui. Até lá na frente, lá. Do terreno. Pra ver ali a pista ali, ó. E é isso aí, pessoal. Põe um vídeo aí. Vou plantar agora aqui umas mudinhas aqui de... De coqueiro. Vou botar um mamãozinho ali também. Certo? É isso aí. Aí, pessoal. Tem essa mudinha que tá aqui. Né? Tem aquela outra mudinha ali. Aí eu vou plantar essa outra aqui, ó. Que tá bem linda ela. Tá bem verde. Bem bonita. Tá renovada lá em casa. Eu botei num balde com terra. Pra ela ficar bem bonita. Aí eu vou colocar ela aqui, ó. Tá aqui. Esse espacinho aqui. Certo? Vou botar ela aqui. Eu já consigo aí pra mostrar pra vocês. Plantado, já. Então, pessoal. Já acabei aqui, ó. Fiz uma covinha aqui, pessoal. Agora eu vou botar ela aqui. Certo? Uma cova aqui. E... Vou botar ela aqui. Tá de cá. Tá, pessoal? Fica assim, ó. Que lindo aí, pessoal. Coisa linda aí. Maravilha. Tô sozinho, pessoal. Minha esposa foi em casa. Tá mais criança em casa aí. O povo tá vindo pra cá hoje pro terreno. E a minha filha mais nova tava mamando naquela mama que tava dormindo, querendo dormir. Aí eu vim sozinho, pessoal. Aí tem um pouquinho de dificuldade, né? Porque a gente tá sozinho aqui. Aí fica meio ruim. Mas dá pra filmar pra vocês aí. Mostrar pra vocês aí. Certo? Um pouquinho aí que eu vou fazendo aqui, pessoal. Começar a construir aqui. Vocês vão tá... Vão tá vendo aí. Vai ter vídeo aí no canal. Certo? Tudo que eu plantar aqui eu vou mostrar aí a vocês. Beleza? É isso aí. E aí, pessoal? Plantei aqui, ó. Uma moldeira de mão aqui. Vou renovei, hein? Que o vento tinha quebrado. Coloquei mais um aqui. Botei mais um ali. E coloquei outra molda lá em cima, pessoal. Ali. Lá perto dos coqueiros. Mas ela era... Bem miudinha, né? Mas eu botei assim mesmo, né? Pra não descartar, né, pessoal? Ela pode crescer, né? Mas pra Deus é impossível, né? Tá aqui, ó. Mudinha aqui, né? Vou aguar agora. Vou só manter a rega. Aí eu já plantei aqui, pessoal. Tem um. Dois. Tem três coqueiras não, pessoal. Né? O terreno aqui não tinha nada. Se Deus quiser, né? Aos pouquinhos. E ele quer. A gente vai. Eu vou aqui, né? Transformando aqui esse terreno aqui, certo? Que só tinha lixo aqui. Muito bagulho, muito lixo. Muita sujeira. Fiz uma limpeza aqui grande aqui. Falta limpar bastante esse terreno aqui ainda. Muito lixo. O pessoal joga muito lixo aqui. E é isso aí, pessoal. Vamos ver como tá lindo, ó. Tá com o caldozinho aqui dele aqui, ó. O caldo tinha que tá... Tá bem grosso aqui, ó. O caldo dele. Tá bem pegado. A bananinha tá... Meia sofrida, pessoal. Bananinha prata. Porque o sol tá muito quente. Ali é a bananinha. Quem quiser acompanhar no canal aí, pessoal. Só ir lá. Tudo um pouco com o Marcelo. Certo, pessoal? Tem bastante conteúdo aí. O canal é sempre inovação. Nunca é a mesma coisa, pessoal. Nunca é aquela mesma. E sempre é uma inovação, beleza? É um pouco de tudo aí, certo? Ótimo, vaso, péssico, aquarismo, pessoal. Invenção aí que eu posso... Posso fazer, que eu sei fazer alguma coisa aí, certo? Na parte de carpintaria aí, pintura. Certo? Vou tá sempre fazendo alguma coisa aí no final vocês. Beleza? É isso aí, pessoal. O vídeo de hoje foi esse, certo? Espero que vocês tenham gostado aí, pessoal. Quem gostou aí, pessoal, curta aí. Compartilha esse vídeo aí, certo? Para que o YouTube aí venha divulgar, né? Entender aí que o conteúdo é bom. Para mais pessoas aí. Só não tô começando agora. O canal é pequeno, certo? Preciso muito do apoio de vocês aí, beleza? Para que eu venha tá aí, certo? O canal venha avançar mais aí, certo? Mais imagens. Tá bom, meus amigos? Espero que todos tenham gostado. Fiquem todos com Deus aí, pessoal. Até o próximo vídeo. Valeu!